Vem comigo, né? Mais um vídeo aqui, onde a gente tá resolvendo toda a prova do Colégio Militar Tiradentes 1 lá da Vila Palmeira em São Luís, tá bom? Essa aqui é a prova pra quem vai fazer o sexto ano do Ensino Fundamental, ano de 2023, tá? Vamos lá pra um exercício bem legal de adição, né? Onde ele está nos dizendo que essa galerinha aqui, ó, Mário, João, eles vão atravessar um rio e tem um barco que comporta, no máximo, 150 quilos, hein? Se passar de 150 quilos, o barco afunda e o povo morre, meu Jesus! Aí, ó, ele quer saber qual dupla de pescadores pode atravessar o rio junto. Então, vou ter que somar os pesos ali pra não afundar o barco, meu Jesus do céu! Então, a letra A diz que Mário e João não afundam o barco. Será mesmo? Vamos ver. Quanto é que Mário pesa, de acordo com o exercício? 50. Então, na letra A, nós vamos ter 50 somado com o que João pesa. João pesa 75. Se você somar 50 com 75, dá 125. O barco aguenta um peso máximo de 150. E Mário e João só pesam, né? 125 juntos. Então, a letra A é a resposta. Que legal, hein? Eles vão conseguir atravessar sem morrer. Sem afundar, né? Sem morrer afogado. Isso é muito legal. Que bom pra eles, né? Os outros, certamente, aí serão maiores. Se você busca uma preparação, tá? De português e matemática para os colégios militares, a gente tem quatro dias de aulas ao vivo, toda semana. Professor particular disponível a cada aluno. E também plataforma de desempenho e questões. É só entrar em contato com a gente aí. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo. E a gente nunca se esqueça que Deus ajuda quem muito estuda. Se as coisas estão ruins na tua vida, é porque você não está estudando. E se você estiver estudando, está estudando pouco. Tá bom? As coisas só tendem a piorar. Mas se você estudar, há esperança.